A VINHA DO SENHOR Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações para plantá-la Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio os seus rebentos se espalharam A VINHA DO SENHOR É A VINHA DO SENHOR É A VINHA DO SENHOR É A VINHA DO SENHOR Por que razão vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vendimem O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado nela pastem A VINHA DO SENHOR É A CASA DE ISRAEL Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegeia Foi a vossa mão direita que a plantou Protegeia e ao rebeito que firmastes A VINHA DO SENHOR A VINHA DO SENHOR É A CASA DE ISRAEL E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dai-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos, Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós seremos salvos A VINHA DO SENHOR É A CASA DE ISRAEL A VINHA DO SENHOR É A CASA DE ISRAEL A VINHA DO SENHOR A VINHA DO SENHOR A VINHA DO SENHOR CONVERTE ORO A VINHA DO SENHOR